Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse tipo de ilustração 3D muito simples utilizando as ferramentas do Inkscape, então se você quer aprender o passo a passo, assista esse vídeo até o final e não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal caso você queira receber mais conteúdos de Inkscape, beleza? dito isso a primeira coisa que vamos fazer é vir aqui na aba arquivo e clicar aqui em novo fazendo isso será criada uma nova prancheta aqui dentro do programa nós podemos vir aqui na aba arquivo e clicar aqui em propriedades do documento para redimensionar para o tamanho padrão que já usamos aqui no canal então vamos vir aqui no formato, colocar em pixel, a largura colocar em 1920 e a altura em 1080 pixels e eu não vou mexer aqui nas configurações da prancheta vou fechar essa caixinha, arrastar esse box para o lado com o botão esquerdo do mouse e apertar a tecla número 5 para ajustar na tela bom, a primeira coisa que vamos fazer aqui é criar a primeira forma que é um círculo então vamos clicar aqui na ferramenta elipse, arco e com a tecla CTRL pressionada vamos criar aqui uma elipse que já está aqui na cor amarela com o preenchimento se o seu não estiver é só vir aqui em objeto, clicar aqui em preenchimento e contorno e aqui você consegue colocar aqui o preenchimento e clicando aqui no contorno você vai clicar aqui no X para tirar o contorno bom, agora com esse objeto devidamente selecionado nós vamos vir aqui no seletor e perceba que aqui nós temos as setas de redimensionamento quando eu clico nessas setas com a tecla CTRL pressionada eu posso aumentar o tamanho do objeto mas perceba que se eu der mais um clique ele vai mostrar outras setas aqui em volta algumas setas curvas e essas aqui que ficam na parte do meio essa seta curva serve justamente para girar o objeto mas a que nós vamos usar é essa seta do lado aqui que serve para fazer a distorção e tornar esse objeto aqui tridimensional então vou dar um clique aqui na seta do lado direito e vou arrastar para cima olha que bacana, você pode clicar em qualquer lado e fazer essa distorção só que agora eu vou voltar aqui apertando CTRL Z porque eu quero dar uma dica muito boa para vocês agora que é você fazer a distorção de vários objetos ao mesmo tempo então vou vir aqui na ferramenta de texto aqui eu estou usando essa fonte que é chamada designer que eu baixei no dafonte.com só que ela não é livre para uso comercial mas vai servir aqui para o exemplo depois que eu criar eu vou vir aqui no seletor e eu posso trocar a cor desse objeto primeiramente vou colocar aqui branco só para diferenciar e vou aumentar clicando aqui do lado na extremidade vou ajustar aqui dentro para ficar do jeito que eu quero na moeda bom, aqui já está bom para mim vou colocar ela aqui eu posso centralizar clicando aqui nos dois objetos vindo aqui em objeto e na aba alinhar e distribuir eu posso clicar nessas duas opções aqui primeiramente centro no eixo vertical e depois centro no eixo horizontal e já está centralizado agora sim nós vamos dar mais um clique nesses dois objetos e podemos fazer aquela mesma distorção clicando aqui do lado direito e arrastando para cima e olha que bacana ele já está fazendo a distorção de ambos os objetos eu vou deixar aqui dessa forma e agora eu vou clicar na seta curva para virar beleza? e aqui eu já tenho a perspectiva do meu objeto vou deixar aqui na parte de cima agora eu vou duplicar apertando o atalho CTRL D que aqui já está duplicado e vou deixar aqui agora eu vou trocar as cores aqui eu vou usar primeiramente a cor amarela de uma tonalidade um pouco mais escura selecionando aqui na parte de baixo essa daqui está boa eu posso deixar aqui na cor amarela mais forte mas antes eu vou colocar aqui um sombreado então eu posso colocar um amarelo mais escuro como vocês podem ver aqui na parte de baixo para ser a sombra depois eu vou colocar aqui o objeto que eu dupliquei eu posso colocar ele na cor amarela para seguir o exemplo da thumbnail simplesmente clicando aqui no conta gotas e vindo aqui no amarelo ou você pode vir aqui na parte de baixo que ele fica aqui esse amarelo que é um amarelo um pouco mais claro em seguida eu vou selecionar a elipse que eu dupliquei e vou colocar uma cor um pouco mais escura aqui para fazer um degradê e vocês vão entender o porquê agora eu vou colocar ela aqui ajustada na parte de cima do outro objeto e vou vir aqui em cima nessa opção enviar para a base fazendo isso ele vai vir para baixo e eu posso ajustar aqui onde eu quero colocar a perspectiva para fazer aqui o lado da moeda bom, aqui já está bom para mim depois que eu colocar aqui eu posso selecionar todos os objetos e em seguida eu vou vir aqui apenas na opção centro no eixo vertical e vou dar um clique para ele ajustar os lados agora nós vamos fazer aqui uma interpolação mas antes disso precisamos converter todos esses objetos em caminho para isso com eles selecionados vamos vir aqui em caminho e clicar aqui em converter em caminho prontinho, tudo já está convertido em caminho depois disso eu vou ajustar a prancheta na tela apertando a tecla número 5 vou vir aqui e selecionar primeiramente essa face de baixo que é o amarelo mais escuro e com a tecla shift pressionada selecionar também o amarelo mais claro de cima então selecionei aqui as duas elipses e agora sim eu vou aplicar o efeito vou vir aqui em extensões clicar aqui em gerar do caminho e depois aqui em interpolar entre caminhos fazendo isso eu vou colocar aqui o número 1 no expoente vou colocar um número alto aqui em passos de interpolação nesse caso 200 e vou colocar aqui interpolar estilo marcar apenas essa segunda opção depois eu vou colocar em pré visualizar o que eu vou fazer aqui um degradê entre esses dois amarelos para tornar esse lado aqui um pouco mais realista então eu vou vir aqui e colocar em pré visualizar e você vai ver que ele já vai fazer aqui a interpolação olha que bacana vou colocar aqui em aplicar e vou fechar essa caixinha beleza? os outros objetos ficaram para trás então eu posso selecionar essa parte que eu acabei de criar e colocar aqui nessa opção enviar para a base depois disso eu vou selecionar essa elipse amarela mais escura e puxar aqui para baixo mas não exclua porque ainda vamos usá-la perceba que eu fiquei aqui com a elipse mais clara e o efeito aqui do lado fazendo essa borda mais suave e eu poderia deixar dessa forma aqui para fazer a moeda mas eu vou aplicar aqui uma pequena borda para deixar mais legal ainda então vou selecionar esse objeto amarelo mais escuro e vou vir aqui nessa opção enviar para o topo em seguida eu posso pegar esse objeto e eu vou vir aqui na aba objeto e selecionar preenchimento e contorno aqui nessa aba preenchimento e contorno eu vou vir aqui no contorno e vou clicar aqui nessa opção cor uniforme para ele adicionar o contorno depois vou vir aqui no preenchimento e vou clicar aqui no X fazendo isso ele vai tirar o preenchimento eu vou voltar aqui no contorno e vou mudar aqui a cor dessa linha então aqui eu posso colocar a cor que eu quiser posso selecionar aqui um amarelo e mexer aqui nos fatores para fazer um amarelo um pouco mais escuro para colocar ali na borda você pode selecionar aí como você quiser depois você vai vir e vai arrastar aqui para cima e colocar exatamente em cima da moeda e aqui você pode terminar o ajuste de cor de acordo com o seu gosto aqui para mim já está bom e eu posso usar inclusive as setas do teclado para ajustar aqui certinho e perceba que aqui ele já deu esse detalhe de borda do jeito que eu queria você pode ajustar também a espessura vindo aqui no estilo do contorno colocando um pouco menos de espessura aqui no caso eu vou deixar próximo de dois uma outra coisa que você pode fazer para organizar os objetos aqui é renomear cada um deles mas antes nós vamos fazer a sombra aqui embaixo então eu posso vir aqui e duplicar qualquer um aqui desses círculos vou pegar esse círculo amarelo e apertar o atalho CTRL D trazer aqui para baixo e colocar nele a cor preta então é só vir aqui embaixo e selecionar a cor preta e eu posso colocar ele aqui na parte de baixo e esticar um pouco para fazer aqui aquele efeito de sombra e aqui embaixo vir na opacidade e colocar aqui em aproximadamente 30 depois nós podemos selecionar todos os objetos aqui da moeda e clicar nessa opção aqui enviar para o topo quando nós trouxermos a sombra aqui de volta ele vai ficar aqui certinho e você pode fazer aí o ajuste do jeito que você quiser então é só clicar aqui nas setas de redimensionamento com o objeto selecionado e fazer aí do jeito que você achar melhor beleza? aqui para mim já está bom bom, agora o que eu vou fazer eu vou fazer aquele detalhe dos brilhos aqui do lado que também dá um efeito legal para esse tipo de ilustração mais minimalista para isso eu posso selecionar todos os objetos e aumentar um pouco o tamanho vindo aqui na extremidade só lembrando que sempre que eu faço esse redimensionamento eu aperto a tecla CTRL e mantenho ela pressionada para não perder a proporção beleza? depois eu posso clicar aqui na prancheta e agora eu vou fazer o detalhe do brilho aqui para isso eu utilizei a Pen Tool que é a ferramenta caneta então posso pegar a caneta aqui e posso desenhar mas antes eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês de renomear as camadas para vocês verem que fica mais fácil trabalhar dessa forma para isso é só vir aqui na aba objeto e clicar aqui em camadas e objetos você vai ver que aqui do lado tem todas as camadas basta você clicar nessa seta que ele vai mostrar aqui e quando eu clico em cada um desses olhos aqui ele vai ocultar ou mostrar essas camadas perceba aí que é bem fácil de entender então aqui eu posso renomear por exemplo essa daqui é a borda eu posso colocar para mostrar dar dois cliques e escrever aqui a palavra borda já renomeei todos aqui dei uma acelerada no vídeo mas aqui vocês conseguem ver que quando eu seleciono cada objeto ele vai ser selecionado de acordo com o seu nome então fica mais fácil de trabalhar assim você pode renomear cada um dos objetos para que você otimize seu trabalho aqui no Inkscape e você pode reorganizar e editar eles por aqui também beleza? agora nós vamos fazer o detalhe final vamos vir aqui na ferramenta caneta para fazer aquele brilho aqui do lado e para isso eu dei um clique aqui e fiz aqui uma curvatura dando outro clique com o botão esquerdo do mouse e quando eu fizer a curvatura aqui eu posso soltar o botão do mouse e terminar a curvatura aqui em cima e quando eu der mais um clique eu posso voltar aqui nessa parte de baixo e fazer a curvatura maior olha que bacana fazendo isso é bom porque você vai treinar também a ferramenta caneta beleza? depois que eu fizer isso eu vou vir aqui em objeto preenchimento e contorno e essa nova forma que eu criei eu vou vir aqui no contorno clicar no X vou vir aqui no preenchimento e colocar o preenchimento aqui branco primeiramente para vocês verem onde ele está aqui eu vou colocar a opacidade em 100% aqui na parte de baixo para vocês verem como ficou e agora eu posso colocar esse amarelo mais claro aqui que foi o mesmo que usamos olha que bacana agora eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa desse lado vou dar um clique aqui vou vir aqui fazer uma curva e terminar aqui em cima e posso fazer aqui o brilho fechando na curva de baixo e completando aqui a minha forma bem simples bem fácil de fazer basta você acostumar com a caneta por isso que é bom você treinar com essa ferramenta e aqui ele já vai adicionar na cor certa que eu tinha colocado no outro objeto e para finalizar vamos pegar aqui a borda caso você esteja com dificuldade de selecionar apenas a borda o que você vai fazer vai lá na aba objeto camadas e objetos e lembra que nós renomeamos aqui todos os objetos então eu vou vir aqui selecionar a opção borda esses outros aqui que eu não renomeei são os brilhos que eu criei agora mas se eu quisesse eu poderia renomeá-los então eu vou vir na borda e aqui eu vou clicar nessa opção aqui enviar para o topo e agora ela veio para cima a minha moeda já está completa para finalizar você pode dar uma conferida geral aqui por exemplo eu percebo que a sombra está saindo um pouco aqui para o lado esquerdo eu posso arrastar ela para dentro aqui eu posso ajustar também a opacidade vindo aqui em objeto preenchimento e contorno se eu quiser aqui colocar uma sombra mais clara eu posso vir aqui mais para o lado esquerdo se eu quiser uma sombra mais escura vir para o lado direito e outra coisa que eu posso fazer é esfumaçar vindo aqui no desfoque e aqui eu posso fazer uma sombra mais esfumaçada menos esfumaçada muito esfumaçada quase imperceptível ou posso fazer uma sombra rígida colocando aqui em 0% beleza? depois eu posso selecionar todos os objetos e apertar o atalho CTRL G para agrupar a minha ilustração e aqui ela está agrupada em um objeto único perceba que eu posso arrastar ele aqui tranquilamente na minha prancheta e aqui eu posso salvar o objeto vindo aqui em arquivo clicando aqui em salvar ou salvar como e colocando um nome para esse arquivo e ele vai salvar em uma pasta de destino qualquer que você selecionar depois você pode salvar em PNG com fundo transparente vindo aqui novamente em arquivo que dessa vez vamos clicar aqui em exportar aqui do lado vamos selecionar a opção PNG clicando aqui e vamos colocar aqui em cima em página para ele selecionar toda a página e depois vamos clicar aqui em exportar ao clicar em exportar ele vai enviar o objeto em PNG com fundo transparente para a mesma pasta que você salvou o arquivo em SVG bem simples então você pode utilizar aí para fazer diversas ilustrações utilizando esses efeitos de interpolação e as formas básicas aqui do Inkscape assim como a Pentoo beleza? muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui se você gostou desse conteúdo eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos como esse eu estou deixando aqui na descrição algumas sugestões que podem ser do seu interesse então terminando aqui dá uma conferida lá meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar valeu tchau 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 tchau